Agora vamos falar sobre o comércio. O Natal já tinha causado aumento nas vendas nos supermercados e o fim do ano não foi diferente. As vendas no feriado de ano novo tiveram um aumento de 6,5% em relação ao mesmo período no ano de 2018, conforme o levantamento da Associação Gaúcha de Supermercados. Os produtos mais procurados foram os tradicionais do Réveillon, espumante e carne suína. Em virtude do calor intenso, a procura por refrigerantes e cervejas também teve alta. O crescimento na venda das bebidas foi de 15%.